Gustavo Lino Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lino e você Gustavo Lino e você Gustavo Lino e você Hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir chão e hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você